A partir de amanhã entra em vigor a norma da Agência Nacional de Saúde Suplementar que determina que as operadoras de planos de saúde deverão oferecer cerca de 60 novos procedimentos aos segurados. A nova norma vale para os planos novos contratados após janeiro de 1999. Entre os novos procedimentos estão a cirurgia por vídeo de redução do estômago e acesso a medicamentos para artrite reumatoide e câncer, além de exames como o PET-SCAN. A ANS determina também prazo de sete dias para marcação de consultas por meio dos planos de saúde.